Amor, chegando em Friburgo! Parei aqui na estrada porque o Tonho parou aqui Eu tô pegando uma acerola Aqui a gente já chega, já com frutinha Vou pegar a acerola, vou pegar uma pro Tonho Senão o Tonho fica com ciúme A gente tá chegando em Friburgo Vamos buscar as crianças Vamos levar a cesta do bebê da Crícia Que um dos amores dela deixou pra ela lá em casa Aí nós vamos levar Hum, olha Olha aqui Isso aqui é pitango ou acerola, Tonho? Tonho falou que é acerola Ela é azedinha Oi? Tonho falou que é pitango É pitango ou acerola? Tonho falou agora que é pitango Peguei umazinha Ela é azedinha, mas muito gostosa Peguei pra gente degustar Negustar uma pitanga assim Tá parecendo que Friburgo já tá começando a chover A gente tá chegando em Friburgo agora Nós estamos em Lumiar Estamos chegando em Friburgo Daqui a pouco nós já estamos lá E já tá um gelo Já tá um frio aqui O Tonho veio Sandália aberta Tá botando tênis que não tá aguentando o frio Falei, não bota não Eu que não trago agasalho não Já tá começando até a chover Hoje é sexta-feira Muita gente tá indo pra Friburgo Tá saindo de Friburgo pra passear lá pros nossos cantos Região dos lagos E nós E nós viemos aqui em Friburgo Daqui a pouco a gente vai embora Mas eu vou Nós vamos Lá na Maria Mocadinho Depois É que a gente vai embora O Tonho já tá vindo aqui, meus amor Olha o Tonho aí, gente Vamos, meus amor Tá esfriando Tá esfriando já Mas eu trouxe agasalho Não sou besta nem nada Aqui, Tonho Escolha uma cerola É bom do açúcar Tonho falou que é bom do açúcar Mas ela é azedinha Ela é tão gostosa Eu vou pegar mais madurinha Cada lugar bonito Olha aquelas casas lá com as montanhas Aqui as casas A maioria é montanha, meus amor Nas montanhas Já é de tarde, tá, meus amor Essa hora aqui já é cinco e pouca da tarde Então eu fiquei na, cinco horas agora Que o Tonho falou Ficamos na correria lá Em Rio das Oças Lá em casa E na rua Resolvendo as coisas Aí costumamos sair de lá Pra gente poder viajar Aí só conseguimos chegar agora Aqui em Friburgo Cinco horas da tarde Então eu vou dar um pulinho lá na Na parte Eu tenho, na verdade Eu vim aqui em Friburgo Porque além De eu aproveitar Levar Manu e Rebeca e Bernardo Pra passear um pouco Que já tem um tempão Que eles não vão lá pra casa Vim buscar eles Vim dar um cheirinho Na Isabela e na Cássia Levar a cesta Que o amor da Cris entregou Pra dar Olha que casa bonitinha Gente, essa aqui, ó Aqui praticamente Centro de Lumiar Aqui tem a ponte A gente quando vem pra cá Andapé, isso tudo aqui, ó Composta assim de caçoeira Olha o centro da cidade Parece uma aquelas Aquelas cidades antigas Né, meus amor? Os jovens ficam sentados Assim na porta Olha que lugarzinho bonito, gente As casinhas antigas Olha como os jovens Ficam aqui Tudo Hum, vocês já viram isso aqui Esse lago maravilhoso Vocês já viram Foi aqui que o Tom e o meu irmão Vieram aí pra tomar Uma chopeira Como é que chama, Tom? Chopeira Aí, ó Chopeira artesanal Aí que a minha irmã e o Tom Gente, agora Tomaram um copo só Ai, que casa bonita Gente, esse aqui É o centro de Lumiar Centro de Lumiar Olha que lugar Até imobiliária tem aí Mas é tudo Eles aproveitam as casinhas antigas Aí faz as lojas Não precisa modernizar Igual no centro da cidade não Pra não perder o estilo da cidade Aí eles fizeram isso aí Olha aqui As ruazinhas gostosas Você chega aqui em Friburgo O ar já é outro Aquele ar fresquinho Gostoso Geladinho Aí até autoescola Parece que tem aí Tem autoescola aí Do lado de cá Os restaurantes aqui nesse lugar Só comida boa Estão fazendo aqui um negócio Que eu não sei o que que é Aqui que é a chegada De Lumiar Porque na verdade Nós estamos saindo de Lumiar Porque a gente vem de Rio das Ostras E pega E... E aqui Sai e entra por dentro de Lumiar Pra ir pra Friburgo Mas é bom de sair da serra Meus amores Olha essa casa Lembra a casa da minha avó Olha aqui gente Embora que a gente saiu Cheio de casa Mas não tem como resistir Não tem como resistir Olha gente Olha meus amores Isso aqui Vocês querem um pedaço? Meus amores Vamos cortar um pedaço desse bolo Vocês estão querendo uma fatia? Não fiz Muito bem Tá bom amor? Como é que tá esse bolo aí mô? Nossa mãe Supimpa Gente eu sei Que eu tô cheia Eu sei Mas não dá Pra sair Mas de papo aqui Não dá pra sair Sem degustar Esse bolo de cenoura Com cobertura Eu tô indo Pedir pra botar um pouco De cobertura Bolo de cenoura Com cobertura De chocolate Uhul A Crícia tá numa alegria Porque recebeu o kit dela Da Jô A Jô foi lá em casa Um dia Largou o kit Foi lá e deixou Lá na portaria Pra Crícia O kit Aí eu trouxe hoje A Crícia Depois eu vou abrir Pra vocês verem Gente Eu vi É claro Do jeito que tava Jô Tá tudo aqui Direitinho Jô Já foi entregue Tá bom? Um kit de luxo Meus amor Lencinho umedecido Tem vários produtos Aqui pra beber Que a Crícia ganhou Pra nossa neta Pra minha netinha Oi? Ele tá falando Do valor dos tênis E é? E das rostas? Aí 50 Aí é bom Dois papos 90 Quer dizer Não é 50 não Dois papos 90 De criança De criança Ah, o Jefson tá falando Que vai pra Rir das Ossas Mas a Crícia Fazer compras Tem uma loja lá De bebê Assim, grande Que tenha muita coisa De bebê A de bebê Que eu vi lá Eu vi uma só No centro Mas no grupo Do condomínio Tem um monte De desenho Quando você for lá Você vai Vê se você vai lá Quando você for lá Vou te mostrar O grupo do condomínio Tá vendendo Tem que ser a moça O seu, né Um monte Eu tô e que viu, né Um monte De macacão Porque conta 20 reais Cada um Mais lindo Do que o outro Tá aqui Tá aqui no grupo Mostra nela aqui Mostra nela Peraí Meus amor Nós tomamos de papo Tomamos de releço Aqui Já comemos o bolo Do cenoura O Jefson gosta De café forte demais Meus amor Só toma café forte O meu café É água suja Eu tive que botar Água no meu café Ainda tá forte Só toma café forte Tá indo aqui As crianças Tá lá tomando Brincando com o tetra Meus amor Se eu cheguei aqui As crianças Cássia e Isabela Me treparam em cima Fizeram igual Que elas são as frutinhas E trepando nos galhos Da avó Quase que me derrubou Que elas treparam E beijam daqui Beijam de lá E minha filha Tá aqui Recebeu nós Com esse bolo E nós também Aqui botando Nosso papo em dia Agora eu quero Vou parar um pouco Aqui que eu quero Mostrar pra vocês Os macacão Que a gente viu No grupo Do nosso condomínio Lá Rio das Ossas E a Crista Quer dar uma olhada Os preços Baratinho Tom viu aqui Agora nós vamos mostrar pra ela Quer já meus amor Ah é a gravidíssima Do ano aí Meus amor Do ano Só do ano de 2020 Né gente É do ano de 2020 Isso A gente já vem Olha meus amor Quando estão juntas É assim ó Quando estão juntas É assim ó Olha as bênçãos Olha as bênçãos Que Deus me deu Reunida aqui Meus amor Que gotoso Meu Deus Cada gata Aí Bati Caramba Que que é isso Caramba Mas o que que tem ali Olha que legal Manoela Vem pra cá E aí E aí E aí E aí E aí